Que não seja um negócio jogado ao vento, não, entendeu? Tipo assim, ah... Obrigado, mano. Seu personagem é forte porque ele é forte. Ele é bom porque ele é bom. É o que você tá falando, né, não? Pior que esse aqui? Ah, não. Aí? Olha o que eu falo, Zé, os caras é muito pouco. Os caras é pouco demais, olha. Muito pouco mesmo. Ah, velho. Baixei ele, é ele mesmo. É o Boruto, o Naruto, o Shinobi Strike. Vai ter ele mesmo. Ah, já imaginei. Eu já imaginei. Tinha um menorzinho que veio aqui em casa e que tava jogando. Eu nem cheguei a jogar, não, Zé. Eu falei, Zé, tá parecendo muito o Xenoverse. De cara, tipo assim, eu pensei, Zé. Isso aqui tá com cara de Xenoverse. Juro por Deus que eu pensei nisso. Não vou falar, não. Nem vou jogar esse jogo genérico, não. Se ver, é bom então. Vamos lá. Porque eu vou falar pra você, pra ser pior que você aqui, você tem que fazer muita força, viu? Os caras podiam fazer um treinado mais bem feito, né, Zé? Tipo assim, mantivesse a patrulha no tempo, mas que fosse diferente, tá ligado? Fala o nome do seu personagem, olha só, personagem tal, que não sei o que, você é da raça tal, você tem que ir nessa missão e tal, você tem missão específica, você tem falas específicas pra personagem específico. Pô, faz o bagulho direito, tá ligado? Isso não é trouxa não, mano. É por isso que eu falo, mano. Eu parei de comprar jogo, por causa disso, né? Sem brava mesmo. Eu parei. Jogo de aposta. Eu falo jogo de aposta. Igual, Ragnarok você sabe que é bom. Tá ligado? Você não vai gastar seu dinheiro, você sabe que o jogo é bom. Não tem como aquele jogo ser ruim. Tipo assim, você sabe que o seu dinheiro é bem gasto. Agora, lançou o novo jogo de Dragon Ball Naruto, eu fico de olho, Zé, pra saber, mano. Eu fico, não, eu vou ver vídeo, vou ver alguma coisa pra ver se o jogo é bom mesmo. E se não, nem vou, nem vou gastar meu dinheiro com isso não, Zé. Eu vou perder tempo, eu vou ficar bolado. Esse, o FighterZ, eu tenho coragem de comprar, o FighterZ. Como é que é ele? Você jogou? Não, não é ele não. Não é ele que eu tô falando, não. É outro. É, Kakarot. Eu não imaginei que ninguém ia morrer. eu não sei o naruto só o naruto é o goku não então é isso que eu tô falo e aí ah não então é bom por nada só me botar ae a não tomou comprar o O Naruto é bom pra caramba Você é doido O Frieza vai levantar Eu também O Filho Eu vou te mostrar Eu só sou o Jaku, né? Ô, mano, mas é sério, já. Tipo assim... Dragon Ball, até que na montagem de personagem, é muito bom, já. Eu acho que os personagens... Tipo assim, o Jaku... Eu acho que, tipo assim, faltou desenvolvimento. Uhum. Ó, e tirar tudo das costas do Goku, né? Deixa o Gohan ter um protagonismo também, né? Deixa o... Deixa o Goten... Pô, Goten, pô. Goten era pra ser pica, mano. Goten... O Goten é o irmão mais novo do Gohan e filho do Goku. Ele era pra ser mais foda que o Goku ainda. Ah, mano, o menino continua com a mesma transformação e tal, não muda nada. Ele era prodígio, agora já nem é mais. Tipo, o menino é descartado, né? No torneio de poder, nossa senhora. Tá, não. Tá, não. Tá, não. Vamos morrer, mano. Peraí, pô. Peraí, filho, ó. Matei ele. Vai dar uma saída. Ah, é nóis, pô. Nó. É nóis, papai. Deus abençoe, então. Valeu. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.